Então, ok. Aprendemos a vida toda a dizer que somos felizes, não é? E que há pessoas que dizem que a felicidade é que tiveram uma infância muito feliz, outras não tiveram uma infância muito feliz. Eu acho que, retrospectivamente, mesmo as pessoas que tiveram uma infância muito feliz quando olham para a sua infância percebem que ela não foi muito feliz porque a sua felicidade provavelmente implicou ou esteve como base em felicidade muitas outras coisas. Ainda assim, e como não podemos estar a sintomatizar a toda hora as dores do mundo e tem que haver uma força qualquer para manter a energia multiplicar-se, não é? É para isso que vivemos, de alguma forma, para a energia se multiplicar e depois abenorar o nosso corpo porque a energia tem que continuar, não é? Eu acho que tenho tentado encontrar não a felicidade tal como ela é tida enquanto hegemonia de felicidade, processo comum, social e de felicidade, mas pelo menos tentar encontrar alguma paz ou estar apaziguado dentro daquilo que é esta dor constante de estar no mundo, não é? Não sei se estou a ser muito claro. E, portanto, tenho conseguido, porque tenho esse privilégio e um contexto que me permitiu isso, conseguido encontrar placebos para essa dor constante, para esse Weltschmerz, como dizem os alemães, para não ter que lidar com a dor, nem a dor do mundo, nem a dor de ter que me ajustar ao mundo. Portanto, tenho encontrado assim umas situações e um modo de estar que me permitem ser feliz. Essa felicidade eu acho que dá-se por aliar uma ideia de trabalho que é sempre bastante penosa e dolorosa, não é? A mim o trabalho, de facto, não me liberta, acho que não me liberta quase ninguém, para também utilizar uma ideia que é muitas vezes dita em um nome, Arbeit, macht, frei, não nos liberta, eu acho. Ainda por cima, com as pertenças todas que tenho, familiares, certamente não será essa a grande libertação do trabalho. E, especialmente, não é essa que essa frase tentaria indicar e a quem tenta a indicar. E, portanto, eu acho que o ócio tem sido por, de alguma forma, conseguir conjugar a ideia de trabalho com uma ideia de não esforço. E é isso que eu chamo ócio, de alguma forma. O meu pai queria ser escritor, não conseguiu porque havia uma guerra colonial e, portanto, ele foi chamado para as Forças Armadas. Foi recrutado. E, portanto, eu sempre vivia um bocadinho. E a minha mãe, por um contexto classicista, não poderia ser a artista que quis ser. Eu, portanto, porque era um determinado tipo de família, que tinham já pré-destinado um objetivo de carreira para ela e que, certamente, não passava por ser artista. Portanto, vivia com dois pais e, de alguma forma, tiveram bastante sucesso no seu trabalho. Os dois, em contextos muito duros. O meu pai, enquanto militar, quer dizer... Acorda da Osteia... É a minha mãe, a trabalhar na Capitania de Porto-Lisboa. E, portanto, também era, sempre do CIE, sempre sequente corrupção, aquela geração bastante engajada, politicamente e socialmente. E, portanto, eu via nos meus pais, de alguma forma, não só esse abandono de ideias, que eram os seus desejos enquanto adolescentes, como também uma entrega total ou uma conquista. É uma luta por um futuro melhor e que ou passaria por mim ou não passaria pela outra pessoa. E, portanto, como eu tive essa oportunidade de poder estudar e experimentar as coisas todas que queria, e não ter que levar esta vida de acordar às seis da manhã e não sei o que, e ir para ali e voltar e não sei o que mais, e receber ameaças de morte e receber bombas e essas coisas todas, como poderia evitar isso tudo. Para mim, o trabalho passou sempre a ser descobrir onde é que eram essas zonas onde eu sabia que o mundo era muito duro, mas onde eu podia apaziguar, de alguma forma, o meu estado no mundo, apaziguando também o trabalho árduo. E então, para mim, a felicidade e o ócio estão misturados nesta conquista de aliar ou procurar no meu divertimento, naquilo que é menos pesado, um determinado tipo de prazer que não me deixa estar a chorar a cada momento por todas as coisas que me rodeiam. É isto. As férias são uma coisa totalmente diferente. Porque as férias... Nunca tive muitas férias durante os primeiros 15 anos da Praga, não é? Porque continuava a ter férias dentro desta lógica, isto é, eu ia viajar para um determinado sítio e para mim as férias eram espetáculos. Porque os espetáculos já eram esse tal trabalho que misturava a minha vida pessoal com o trabalho, não é? Ainda por cima tem estas coisas peculiares que é, eu fui mudando de trabalho, eu vou mudando de trabalho com as outras pessoas porque me apaixona, ou perante os contextos e as pessoas onde eu estou. E, portanto, que é mesmo para não haver aquela coisa de... Ah, eu não quero ficar num sítio a trabalhar sem a pessoa que eu amo ou sem as pessoas que eu gosto. Então, vou fazer qualquer coisa com as pessoas que eu amo e que eu gosto. Portanto, é essa particularidade. E quando viajava com elas já tinha a particularidade de eu estar com elas, eu estar a fazer aquilo que quero fazer e, por além disso, estar num outro sítio que também queria viajar. Mas há relativamente pouco tempo já muito cansado desta estrutura e também porque foi mudando, de ir para estudar para outras pessoas e passei a fazer outras coisas, decidi tirar férias e férias passavam a ser uma coisa muito mais drástica para mim. Isto é, eu deixei de também... Eu cantei no Curgo Banking e nós viajávamos muito, não é? Eu viajava por todo lado, na Europa. Fora alguns sítios, mas eram coisas pontuais e era sempre num determinado contexto. Eu deixei de querer ter férias onde eu me reconhecesse de alguma forma e passei a ter férias para contextos nos quais eu não tenho qualquer tipo de gramática nem qualquer tipo de segurança e, portanto, as férias passaram a ser, para mim, locais não... Eu sei que vou para um sítio com, provavelmente, mais meios do que esse sítio tem e sei que entro com mais facilidade para uma grande quantidade de países do que as pessoas desse país conseguem entrar no país do qual eu parto, neste caso, Portugal. Mas eu passei a procurar contextos e sítios onde eu não tenho qualquer rede de segurança e onde todas as coisas mais absurdas acontecem. Desde... Desde ser preso... Já fui preso, tipo, em 10 mil sítios... A sofrer embuscadas com tiros e acidentes, etc. Pronto. Mas isso passou a ser, para mim, uma coisa muito diferente. Passou a ser um outro tipo de trabalho, que é um trabalho, já não... O tal trabalho de desmantelamento da divisão entre o meu tempo livre e o meu tempo de trabalho ou entre a esfera privada e a esfera laboral para tentar tornar o mundo menos doloroso. Mas entrar numa zona em que há mesmo um desmantelamento meu, um desmantelamento da minha linguagem, do meu comportamento social, da maneira como eu o visto, da minha apreensão estética, sonora, espectral, das próprias espacialidades. E pronto. E as férias passaram a ser outra coisa. As férias, para mim, não são necessariamente um... Não são necessariamente um lazer, nem... São uma felicidade, mas não são uma felicidade. São um prazer. Não são felicidade nem são ósseo. São um trabalho de prazer. Que é um trabalho de desmantelamento do eu. Não sei se foi muito claro o que disse, mas pronto. São estas três coisas que ela... não sei. Estes três espetáculos são, maioritariamente, do Pedro, não é? Não são meus. São os três solos do Pedro. Na verdade, o I am Europe tem o Israel, tem o Eurovision e o... Não, não estou de terceiro. Como é que se chama terceiro? Vou levar na cabeça agora. Anyway. Bom, estes três solos do Pedro são feitos em fases diferentes da sua vida, mas também são charneiros de uma forma de nós trabalharmos na Praga. Isto é, a Praga é um coletivo, mas é um coletivo onde nós não temos todos as mesmas ideias, ao mesmo tempo. E, na verdade, há uns que num projeto dominam mais, outros dominam menos. Não dominam mais porque têm mais ideias, mas, às vezes, porque somos mais insistentes. Por exemplo, alguém quer fazer uma coisa. Queres entrar com uma saia cor-de-rosa e eu quero que entres com uma saia verde. E tu dizes, eu quero uma saia cor-de-rosa. Eu pergunto porquê? Porque eu gosto. Não, mas tem que ser verde porque é floresta e tudo. Ah, mas cor-de-rosa, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas tem que ser verde, não sei o quê. Então, às vezes, o segredo é chegar a outra pessoa até ela desistir. E, pronto, acaba por ficar a saia verde e tu ficas muito feliz. Mas, nesse sentido, porque as ideias não vêm todas em conjunto. Às vezes, é mesmo só por desistência. Que é tipo, ok, já não estou para aturar esta pessoa. Vai com a saia verde. É meio diferente. Pronto, é assim. Às vezes, é mesmo por... E os coletivos têm... Este coletivo tem uma dinâmica muito... E por isso é que nós estamos juntos há muito tempo. Embora com formulações muito diferentes. Há pessoas que vão entrando e saindo. Às vezes, pelas razões que são os maiores equívocos históricos. E que têm a ver com clickbaits, difamações para as verdades, etc. Mas, pronto. Mas faz parte também, naturalmente, desses processos de mudança, dessas estruturas. Como agora o Pedro saiu, não é? Para ir para o Teatro Nacional de Ana Maria II. Mas, bom. Então, esses espetáculos foram muito importantes porque, de alguma forma, apesar de ser um coletivo onde há estas dinâmicas todas diferentes, em que os controlam mais uns, outros, outros, etc. Nós nunca deixámos de fazer projetos à parte, não é? Na verdade, eu... Os meus primeiros espetáculos, ainda que estando totalmente comprometidos com a Praga, foram filhos sozinhos. Na verdade, eu não dominava os outros espetáculos da Praga quando estava lá dentro. Não é dominável, nem sequer contribuía muito. Eu entrei muito cedo para a Praga, tipo, foi mesmo só por uma questão... Eu não sabia nada de teatro, na verdade. Ainda hoje o Pedro escreveu um texto que ele dizia primeiro... O primeiro espetáculo que eu vi da Praga foi ver um ensaio, que eles estavam a ensaiar, era uma estrutura que eu não conhecia. E eles perguntaram, o que é que tu achaste? E o muito inocente disse, eu acho que é tudo uma merda. E pisaram-me na rua, aquele coletivo, depois... Não, desculpa lá, isto é inacreditável. E diziam para o Pedro, tu trazes uma pessoa para aqui e tu dizes, esta pessoa diz que é uma merda. E eu, eu não sabia nada. Sabe que as pessoas do teatro eram honestas. Era como na música, porque eu era formação musical. Então era músico. Se alguém toca mal, tu dizes, isto não está bem, tens de tocar uma merda, não é? Tens de tocar outra vez. E os do teatro aquilo é merda, para mim era outra coisa. Eu percebo porquê. Porque, de facto, é muito diferente fazer teatro, não é? Ou aquele tipo de teatro, que é uma criação, de tocar uma peça de barro ou tocar uma outra coisa. Que é tipo, é só treinar-nos mais um bocadinho, mudar-nos ou não sei o quê, mas, conceptualmente, tu não tens... Tu não és autor daquilo, não é? Só és autor da tua interpretação. Ali quando tu és autor de um espetáculo, tu és... A não sei que estejas a fazer um textinho, é só, tipo, estás numa casinha vestido de não sei o quê, é só se corres para um lado ou para o outro, essa questão. Quando tu estás a criar um espetáculo e alguém te diz que é uma merda, aquilo vai, eu amo, tipo, toda a existência, porque tudo aquilo tem a ver com isso, com a tua afirmação perante o mundo. Bom, então, eu continuei, apesar de estar na Praga e não saber muitas coisas de teatro, eu não perco, assim, então... Eu continuei, as minhas experiências foram, de facto, fora. Fico experimentando fazer coisas sozinho. As três mulheres, que... A cenografia foi toda feita ali pela Vítor, que está aí atrás. Eu também não percebo nada de materialização objectual. Ou o Diário de um Louco, assim, umas pequenas coisas, que são, assim, umas experiências que eu ia fazendo. Esse, para mim, três mulheres era com três mulheres, mas, na verdade, aquela é uma peça radiofónica, portanto, já a própria habitação espacial já era um simulacro também daquilo que já acontecia no teatro naquela altura, mas pronto, mas eu estava a experimentar fazer. Depois eu começo a fazer solos e isso, e o Pedro também decide fazer os seus próprios solos. E eu acho que é muito importante porque mostra que um coletivo pode ser não só este grupo de pessoas que contribui de forma diversa, em alturas diversas, para os espetáculos, como também dentro do coletivo eu posso fazer coisas sozinho. A Cláudia faz coisas sozinha, o José Maria Viramentos faz coisas sozinha, e o Pedro também faz coisas sozinha, esses três trabalhos. O primeiro foi feito comigo, com o Pedro e com o Martim, no princípio, depois o Martim saiu e eu, infelizmente, porque não queria fazer aquilo, tive que começar a fazer alguns espetáculos, mas só assim mais para o fim das digressões desse espetáculo. O segundo já foi mesmo só o Pedro, e o terceiro foi o Pedro com muitas pessoas fora da Praga, e acho que só entrou a Cláudia, que também é uma coisa que pode acontecer e que também é muito importante, que é, eu posso fazer um espetáculo na Praga sem pessoas da Praga, não há problema, em que pessoa sou eu. Isso não é um problema, o nível de confiança tem de ser tão grande, e que existe obviamente, que nós sabemos que nós estamos, acima de tudo, unidos entre nós e, portanto, as pessoas podem vir de fora. A única questão é haver dinheiro. Mas, portanto, esses espetáculos foram muito importantes porque são, de alguma forma, espetáculos do Pedro, que eu não consigo partilhar aqueles temas e aqueles interesses, não é? São autobiográficos e, ao mesmo tempo, revelam modos de produção ou abrem novas possibilidades nos modos de produção dentro da própria estrutura. e os três têm relações de escala muito diferentes também, porque um é um espetáculo para uma escala muito pequena, para uma loja, para um espaço, o segundo para um espetáculo de escala média e o terceiro para uma escala grande. Então, é isso agir porque é uma... Eu acho que se tornou... Abri ali um caminho que não me era totalmente evidente. Mas, pronto, mas... E, para mim, são importantes. E eu gosto muito desses espetáculos, apesar de não ser aquilo que eu faria em questão da imagem dele. Mas, pronto, eu fazia esses espetáculos fora e continuei sempre, continuamos também, a fazer espetáculos fora. Eu fiz com o Consulteiro, trabalhei com a Mónica Cari há muitos anos também. Então, acho que faz parte desse percurso. Sobre o espetáculo, assim, eu não posso falar muito deles porque... Quer dizer, eu tenho uma opinião sobre eles, mas são os do Pedro. Não os consigo justificar. Portanto, não me lembro ainda do nome do terceiro. Então, eu, dentro dessa coisa do ócio que estava a dizer da felicidade, o sítio que eu descobri, aquilo que eu queria fazer, foi na música. E sempre fui flautista. Passei a vida... O que me dava muito prazer era ir a concursos, ganhar, porque sou filho de militar e de uma senhora curta contra corrupção, ganhar os concursos todos. Com a maior clareza e maior prazer. Então, o que me dava prazer era estar a tocar oito horas escalas. Porque, ainda por cima, o músico sabe que o músico não toca música, toca escalas. Se soubesse escalar as escalas todas, com os arpeios, não sei o que há, não sei o que mais, depois vem música e aquilo é só aplicar a técnica. O que me dava prazer era dominar a técnica, ser o melhor. Sou muito competitivo. E quando fui parar ao teatro, foi meramente por acaso, e a história é conhecida, e pronto. Então, o interesse agora é muito por aqui, mas foi mesmo uma questão de amor, etc. Eu decidi entrar no teatro, mas eu nunca tive nenhum interesse para ir ao teatro. Ir ao teatro com a ópera, com a família, com os pais, com os avós, ou o que é que seja. E que era uma estupada. O que eu achava mais divertido era o circo, porque havia brindes no final. O resto, eu não percebia nada. Como ainda hoje não percebo quando vou ao teatro e estão a falar aquelas coisas... Sofro ainda disso. Tenho ouvido duro. Então, quando fui para o teatro, depois ainda na música, aquilo que me especializei mais foi em música barroca e contemporânea. Era o que eu gostava de tocar. De clássico até ao romântico, não interessava. Anterior ao barroco, também era totalmente irrelevante e também o repertório não era assim muito maravilhoso para a fota. Portanto, barroco e contemporâneo era o que eu queria. E quando eu chego ao teatro, eu não encontro nem música barroca. Portanto, não é uma coisa de época. Aquelas pessoas não estão vestidas... Não é que eu tocasse flota de madeira, que não tocava, mas pronto. Conseguia perceber que para interpretar uma peça, eu tinha que saber como interpretar aquela peça de acordo com o pensamento da época. Que já disfarçava o instrumento. E para o contemporâneo, quer dizer, eu tocava peças que eram altamente conceptuais. Eu tinha que perceber o que era a estrutura da peça, não é? Se elas estavam a citar alguma coisa, se fosse o Luciano Berry, ou se estavam a utilizar algum pastiche, ou se estavam a utilizar alguma forma pré-definida da pop, tipo se fosse o de compositor qualquer. Houve uma experimentação só sonora, do Stock Island, etc. e chegava às pessoas do teatro. Portanto, não estavam nem vestidas da época, nem tinham grandes conceitos. Então, quando eu entro para a Praga, não sei, para mim o que era mais importante era redefinir onde é que nós vamos mexer. Obviamente não vamos mexer, não vamos para o campo do teatro clássico, primeiro porque não tem interesse, não tem grande interesse para operar no mundo e isso não há dinheiro, não é? Que é o problema, por exemplo, da Companhia Nacional de Bailado. Não consegue fazer tantos ballés como as pessoas queriam, porque cada ballé é uma fortuna. Não sei quantos mil euros em pontas e mais vestidos e mais crinolinos, não há. Sai mais barato fazer um espetáculo contemporâneo do que num espetáculo clássico. E, portanto, tínhamos que ir para o contemporâneo e tínhamos que começar a redefinir o que é que nós queríamos fazer. Para além de eu gosto só daquele texto ou eu gosto daquela pessoa, etc. Portanto, eu acho que contribuí de uma forma imediata com esta redefinição, não é? Que ainda havia uma herança quase naturalista ou realista na Companhia de fazer... Vamos fazer uma peça de teatro, porque eu venho da música, não é? Vamos fazer uma peça sobre estes projetores que estão aqui. É indiferente. É tipo, o que interessa é a peça que nós estamos a fazer. Portanto, eu acho que isso já existia, mas era assim uma coisa muito diluída e eu venho a rasgar. Depois daquele, isto é merda, eu venho a rasgar e digo, não, vamos lá fazer a música. Depois, como eu tenho este handicap, que eu já vos disse, que é não ter muito trabalho. Eu percebi que falar daquela forma e fingir que se mexe de outras formas dá muito trabalho. Eu estava no curso de teatro e eu queria, era tipo, viver. Não queria estar ali enfiado naquelas aulas de corpo. Fui expulso de todas as aulas que há para imaginar, de teoria e de corpo. Eu não conseguia fazer aquelas... quer dizer, se calhar conseguia, mas eu não queria ficar horas enfiado numa sala e fingir que estava a perceber ou não sei o quê. Fazer aqueles movimentos e acreditar muito. Eu não conseguia fazer aquilo. E então, eu achei que ele não era menos válido do que aquele comportamento que me estavam a ensinar na escola e que se calhar mais valia eu ter consciência do que é que eu fazia no meu dia a dia, não é? Porque possibilitava não só eu poder fazer aquilo, como todas as pessoas que não estavam a conseguir fazer aquelas aulas ou que não sequer tinham acesso às aulas, pudessem entrar no palco e fazer teatro imediatamente. Portanto, isto tinha a ver também com uma coisa de música, que é tu aprendes, quando tu estás a tocar um instrumento, tu aprendes como é que o teu corpo obedece, porque os corpos são todos muito diferentes. Tens que saber o que é que está a mexer no teu corpo quando tu estás a tocar. Onde é que estão as tuas mãos? Tu estás sempre a perceber onde é que está o erro, onde é que o teu dedo não estica, porque as mãos são todas diferentes no instrumento, não é? Às vezes não estica, tens que saber falsear. Mas ao falsear já mexiste este músculo, já vais bater ali com o pé, já vais bater com a mão. Então, eu acho que o que eu aprendi foi, para não ter muito trabalho, ter uma consciência imediata de todos os meus handicaps e transformar esses handicaps em virtudes. E acho que isso também tornou-se uma coisa na praga, que depois passou a ser muito criticada, como que nós éramos demasiado ligeiros em cena ou que fazíamos televisão em teatro e coisas assim, que era dizer o texto e mexer de uma forma muito próxima da coloquialidade, não é? Da por cima o Pedro estava a fazer um espetáculo na altura com os Stunt, que tinha mais ou menos, que era uma companhia belga, que tinha mais ou menos uma lógica assim semelhante. E para mim foi a confirmação de que, claramente, seria possível entrar em cena com as roupas de casa. E que foi isso que fizemos. E o espetáculo mesmo no campo foi mesmo muito importante. Fomos um mês para o campo fazer isso, o Dr. Gniev, que ele depois, anos depois, faz agora o Pais e Filhos, também do mesmo autor. E entrávamos, o cenário eram as filmagens durante um mês nessas férias, e nós entrávamos em cena com as roupas de casa, ponto final, e dizíamos o texto, não havia marcações, era só fazermos o que queríamos, mexíamos da forma como sabíamos mexer, não sei o quê. E aquilo foi um sucesso. Na verdade, tinha tudo bem correr mal, mas correu bem. E para nós foi muito importante, foi mesmo, não precisamos de fingir que somos outra coisa, podemos ser nós, podemos ser obesos, negros, gays, seja de manas, whatever, tipo, e não fingir que estamos a ser outra coisa qualquer e falar como falamos, ponto final, com consciência do que estamos a dizer, que temos objetivos a cumprir. Eu estou a simplificar, obviamente, porque conceptualmente há mais coisas, mas pronto. Mas é isso, o nosso trabalho também é cumprir determinadas metas conceptuais sobre o próprio suporte. E foi isso, eu acho que foi isso que me trouxe. Pois pronto, a partir daí, depois há um desenvolvimento de 10 mil questões, umas relacionadas só comigo, não é? Com aquilo que eu quero fazer, quais são os espaços onde eu quero fazer. Depois também comecei a trabalhar com o consulteiro, que tipo de espetáculo eu quero fazer com eles, onde é que eu vou trabalhar com eles e que tipo de coisas eu posso retirar ou dar e que não dou na praga, porque são coisas muito diversas. Então, sim, o trabalho foi se multiplicando em 10 mil coisas, depois comecei a escrever, porque alguém me pediu para escrever, comecei a também ter uma atividade literária. Então é isso, vou me dividir em 10 mil coisas, também sou geminiano, não demoro muito tempo numa, vou mudando de umas para as outras, tento ser muito combativo nelas. Mas é isso, o percurso vai mudando e eu acho que vai alicerçando sempre, primeiro, numa possibilidade de eu poder existir. E eu acho que hoje em dia as performances, por exemplo, com o Inverted Landscapes, que estreia em Berlim ano passado, ou o Infomania, que estou agora em digressão, perdão. Estou muito mais próxima já não dessa coloquialidade ou dessa forma, ou do sublime, enquanto processo artístico, passaram a ser também uma marca de alguns espetáculos, não é marca não, mas um conceito de alguns espetáculos. Eles vão para muitas coisas, relação de poder, expectativas em relação ao espaço teatral, enfim, todos os espetáculos são muito diferentes. Tem muitas coisas lá dentro, muitos conceitos lá dentro. Mas eu acho que nestes últimos espetáculos tem mais a ver com o desmantelamento, esse tal desmantelamento do eu que eu falei no início, enquanto o meu processo de viver no mundo, passei a estar também em termos de espetáculos, que é o desmantelamento de alguma coloquialidade e de alguma ideia em relação ao próprio espetáculo. E por isso, para mim, são muito importantes as mudanças de alteração de regime, trabalhar num espaço museológico, onde as pessoas podem entrar e sair, num teatro nosso pode entrar e sair normalmente, e as horas são das nove às onze, ou das oito às dez e meia, não interessa. Portanto, é em regimes maiores, etc. E onde eu próprio consigo estar a desmantelar-me, consigo estar a... a não ter que ter um comportamento como eu estive até agora, em que estou a falar de uma determinada forma como eu vou estar a fazer outras coisas e que é igual a estar a falar. E pronto. E que não é dança, é só... Eu sei que estou a mexer as mãos neste preciso momento, como tu sabes que estás dessa forma, todos nós temos um comportamento mais ou menos regulado, e é só desmantelar essa regulação, essa naturalização que está nos nossos comportamentos, e que é só uma forma que a sociedade encontrou de se mediar uma à outra, de se mediar, sim, de conversar, de estar uma com a outra. E pronto, acho que tem a ver com isso. Mas este é o último processo. Mas todos os espetáculos são mesmo muito diferentes. Vocês já estão a apanhar massa seca porque eu falo muito... Mas é isso, é tipo, o Zulu, por exemplo, responde a uma ideia de... não só daquilo que é um espaço arquitetónico, que normalmente nunca é o protagonista num teatro, não é? No teatro há sempre o protagonista, é um tema, uma família, não sei quem nós dissemos. Não, o espaço é que vai ser o protagonista deste teatro. Responde a isso, mas também responde a uma ideia da Praga que é... Uma coisa que passou a ser também às vezes processo em alguns espetáculos, que é o que é que nós nunca faríamos? Nós nunca faríamos um espetáculo sobre Fernando Pessoa. Pronto, então vamos fazer um espetáculo sobre Fernando Pessoa. E acho que tem a ver com estas coisas que é... O que é que nunca faríamos? Uma revista. Então vamos fazer uma revista à portuguesa. Pronto, esses espetáculos que depois são muito diferentes, como, por exemplo, o País e Filhos, em que o Pedro, lá está, trabalha sobre a continuação da sua autobiografia, ou a trilogia Purcell Shakespeare, que claramente é sobre uma ideia sublime dividida em três focos, o espectador, o criador e o comissário, ou o curador, ou o programador. Portanto, cada espetáculo tem um ênfase no poder destas três figuras, sendo que depois está... mistificar ou mitificar uma ideia de paraíso, quase como se fosse um tropical. O tropical urbano da Ana Malhoa, de facto, existe no teu computador, se tiveres um computador. E pronto, os espetáculos têm todas muitas dinâmicas muito diferentes e muitas coisas lá dentro. São muito complexos nesse sentido. Não são sobre coisas, são respostas a coisas que estão a fazer mesmo a coisa real. Isto está, nós não fazemos espetáculos sobre a paz. Nós fazemos a paz. Ou então, se é para fazer... ou fazermos a paz mesmo num processo artístico que é a paz, ou então vai ao teatro deixar a paz e ir para o sítio onde deve estar, contemplado, que é na Constituição ou no Código Civil. Portanto, fazer uma coisa sobre a paz não serve para nada. Não altera a estrutura da sociedade, nem está a propor realmente uma coisa a nada. É só uma confirmação para um grupo, para um grupo que já concorda com aquilo. Há a história linda do Humberto Weck dizer Eu não percebo porque é que se fazem livros ou espetáculos sobre a pedofilia, se toda a gente concorda que a pedofilia não é boa. Então, para que estás a fazer isso? Não vale a pena fazeres isso. Isso tem que ser contemplado no Código Civil. Não sei o quê. Pronto. Há outras coisas que é obviamente que faz parte, que é imperativo. Especialmente nesta época em que eu chamo o teatro oficial do planeta vinga, é imperativo que seja reclamado para um centro ou para uma instituição ou para uma estrutura de poder todas as manifestações que foram postas de parte em epistema e sírio, seja porque não têm representatividade, ou porque são oprimidas, ou porque não são invisibilizadas, ou porque são precarizadas. É óbvio que isso faz parte e isso tem que ser exigido a estas estruturas. Mas, ainda que essas estruturas exijam isso, não quer dizer que o trabalho tenha que refletir essa realidade, ou que tenham que ser sempre avaliadas segundo esses interesses. E que isso também tenha que ser extensível a todas as outras estruturas e a todos os outros criadores. Mas, pronto, é isto. Os espetáculos são todos muito diferentes entre eles e... Pois é isso, eu acho que não estou sempre no mesmo tempo. Não acho que não transfiro nada de uma coisa para a outra. Isto é, não tenho tempo linear, princípio, meio e fim. Isso não existe. O gostinho da Silva dizer que todos os dias é o mesmo dia. Às vezes está escuro e depois está a luz. Mas é sempre o mesmo dia, não é? A luz é que aparece e desaparece. Só há um dia. E eu acho que estou nisso. Tipo, isso é uma coisa desde criança que me bateu muito. Que era... não haver dias. E é por causa do Agostinho da Silva. Isso é muito bem. Quando o li, isso é muito bem aquilo que bateu. Que é tipo, de facto, é sempre o mesmo dia, se pensarmos bem. Não é por ter noite que passa o dia. Porque o dia é o mesmo. Não é? É como comer ou não comer. E então eu acho que sempre tive essa coisa de estar sempre no mesmo dia. A cresce, eu ter crescido nos Estados Unidos e ter andado sempre... E ter uns pais rechegado ao fim de semana e íamos sempre viajar para uma cidade qualquer. Não é? Quer se estivéssemos em Portugal ou se estivéssemos fora. E isso faz com que não tivesse nunca uma progressão linear do fim de semana. É o espaço. Apesar de estar a viajar, quando estás a viajar estás a ver outras coisas. Não tens essa ideia de que é um dia de descanso. Não sei explicar muito bem. Mas pronto. Há uma ideia qualquer de tempo. O princípio e meio-fim que não existe. Não é? Como diz o Timothy Morton, a folha do reboçado que tu deitas fora não desaparece. Vai parar ao topo dos Himalaias. Não é? Ou a radioatividade de Fukushima não desaparece. Continua aqui. Então, há vários tempos. E, portanto, não há um dia. Há muitos tempos que estão sobrepostos. Uns que demoram mais tempo. O tempo da radioatividade não é o tempo de eu dormir hoje à noite. Não é o tempo de eu dormir todos os dias. Isto faz com que eu esteja sempre para... Estou sempre no mesmo dia. Estou sempre... Está tudo sempre muito presente. Não sei. Não tenho esta ideia de progressão, por exemplo, de alguém que diz Ah, esse espetáculo já fiz. Isso já fizemos. Não. Isso eu fiz. Até se calhar foi há 20 anos. Mas ainda posso fazer. Ainda vou fazer. Ou ainda estou a fazer. Eu estou sempre a fazer. Tenho muito presente as coisas. Posso não me lembrar de algum... Exatamente como é que decorrem as características do espetáculo. Mas ele está sempre a acontecer. Está sempre a definir-me. Porquê? Porque, como eu defini que o meu campo de trabalho é o meu campo de ócio. É o meu campo de vida. Eu utilizo a arte enquanto ciência da experiência. Para intensificar a maneira de apreender o mundo. E, portanto, ele torna-se gramática da maneira de eu olhar. Sempre vou para um teatro. Eu vejo a caixa. E eu penso no Zulu. Eu penso, para mim, é que és o protagonista. Então, elas vão lá. Oh, minha querida Masha, onde tu vais? Para mim, quem está a falar é o espaço. Porque fiz o Zulu. Mas, ao mesmo tempo, quem está a falar é a luz. Porque fiz outro espetáculo. Ao mesmo tempo, quem está a falar são os corpos. Porque fiz outro espetáculo. Então, os espetáculos estão sempre a falar comigo. Porque são a maneira de eu apreender o mundo. São a minha gramática. Não é? E acho que é isso. É isso. Estou sempre no mesmo dia com uma gramática mais complexificada. Às vezes, há umas que vou abandonando. Outras que se tornam mais experimentes. Mas... Mas é isso. É como... Pronto, é isso. Qual é o objetivo? Não sei muito bem. É como diz um amigo meu. Porque é que ele gosta de conduzir? Gosto só pela experiência de conduzir. Às vezes, meto-me no carro e não vou ao lado nenhum. É só a experiência de conduzir. E acho que é isso. É só a experiência mesmo. Por isso é que eu digo que é a ciência da experiência. Normalmente, a ciência tem um... ou trabalha à luz de uma descoberta, ou de uma farmacêutica, ou o que quer que seja. E, portanto, tem uma pressão muito grande para ter um objetivo. Mas há ciências, de facto, que a única coisa que fazem é a experiência. É conseguir desencadear coisas para experimentar. Ou especular até sobre elas. Mesmo que não seja experimentar numa lamela. Não é aquela coisa tradicional. E eu acho que a arte é isso. É essa experiência. É a experiência de quem se mete num carro para conduzir, mas não tem um objetivo. É só o que aparecer, aparece. Que é a maneira de tu conseguires apreender coisas. Porque se vais com um objetivo, já tens a gramática firmada. Se não tens o objetivo, não sabes o que é que vai acontecer. Estás lá. Falta-te a gasolina. Vem um pombo. Não sei. Acontece qualquer coisa. Eu acho que é muito mais simples. É muito doloroso viver num mundo. Quando tu compreendes que tudo o que está aqui está em cima de corpos. Não é? Humanos e não humanos. Todos os agentes e seres. E é só... Não é fingir que tu não sabes. Que é isso que normalmente a sociedade te obriga a fazer. Impela a seres produtivo. A continuares esta estrutura fingindo que não sabes de onde é que vem. Portanto, é só conseguir estar relacionado com ela. Tentando minimizar o máximo dos teus passos. E não ser comido pela dor. Acho que é uma coisa mais simples. Não sei. Não tem... Acho que não tem a ver com formatos. Cada um descobrirá isso das mais variadas formas. Há pessoas que descobrem em medicina. Outros em contabilidade. Porque... Porque gostam. E eu... Aconteceu assim na música e depois no teatro por via da paixão. De um amor. Mas acho que não tem a ver com nada de característica física. Acho que tem a ver com a maneira como... Como tu usas uma determinada coisa para... Para lidar com isso. Para conseguires lidar com isso. Porque é isso. Há contabilistas que usam... Conseguem certamente descobrir na contabilidade Uma forma de lidar com... Com o mundo e consigo. Da mesma relação que eu tenho com... Com a música e com o teatro. E há outros certamente que não. Que é tipo... Doloroso. Mas tem que continuar. Porque aquilo permite ter... Uma família. Que também é boa. Exceto nas férias porque massacram. E portanto, no fim das férias já desejam ir para a contabilidade. Que é horrível. Porque permite... Mas permite estar com a família. E tipo... Estão numa coisa de... Ciclo vai e vem. Pronto. Certamente que eu acho que a maioria da sociedade funciona assim. Impelida por razões de sobrevivência. E de... Reprodutivas, etc. Mas eu acho que há sempre pessoas em todo o lado que... Não sei. Que vivem isto. Como os... Não sei. Eu adoro, por exemplo... Estamos a falar da Letra Livre. Eu adoro eles. Eles... Eles são... São uns anarquistas. São muito bonitos. São três pessoas muito bonitas ali na Letra Livre. Porque... Têm este trabalho. Não é? Dos livros. E procurar livros e arrumar. Uma biblioteca... Comprei uma biblioteca com 20 mil livros. André. Vai demorar um ano a tirar os livros que tiram com sacos. Daqueles de Pingo Doce. Livros numa biblioteca com 20 mil livros. Vai demorar um facto um ano a descer de graus sem elevador. Mas... Mas há nisto uma paixão. Há nisto uma coisa qualquer que os liberta também de... Primeiro são um coletivo que eu adoro. Enquanto numa livraria que é um coletivo. E depois que os liberta conseguem descobrir dentro disto também um amor. É uma forma de lidar com a dor. Que provavelmente não sinto noutros sítios, noutras livrarias. Em que é mais? Vou comprar o livro para vender o livro, etc. Mas... É isso. Eu acho que é em todo lado. Não sei se tem a ver com suspensão. Eu não consigo falar nesses termos. Acho que são corretos. Mas eu não tenho ferramentas para o fazer. Talvez daqui a uns tempos. Mas o Beckett, quer dizer... Qualquer coisa que envolva o Beckett, para mim deixa-me sempre... Ok, não é? Porque era uma pessoa que estava... Há tantos anos de luz de tudo que ainda nem sequer chegámos lá. É que ainda nem sequer chegámos lá. Não estamos lá nem perto. E podemos fazer. Podemos fazer os textos à vontade. As pessoas podem fazer os textos todos e ler e dizer que percebem muito. Não sei o quê. Estamos a anos de luz do que ele fez. Porque a obra é só um bocado daquilo que ele fez. Não é o pensamento. E ele está aí, o pensamento. Como está a radioatividade e como outras coisas. Está aí em outro tempo. E por isso nós ainda não chegámos lá. Não chegámos a esse tempo. Dele, não é? É dele especificamente. É de muitos artistas. E de muitas artistas. Que estão por aí. Não é? Portugal é um caso paradigmático. Que é um país que tem milhares de pessoas que escreveram maravilhosamente. E que ninguém a lê. E que estão perdidos. Não vale a nada. Este é o melhor país para uma pessoa comprar livros, na verdade. Porque compras um livro de Cesar Hino em uma primeira edição. Ou da Judite Teixeira. Cesar Hino custa-te para aí 50 euros. Judite Teixeira um bocadinho mais caro. Porque a mais antiga vieram mais caro por 100 euros. Que seria inaudito no mundo. Inaudito. Em qualquer parte. Bom. Em qualquer parte. Onde o capitalismo impera. Obviamente. Em torno daquilo que são os produtos culturais. Mas nesse sentido há muita gente. Há muitos corpos assim. A voar aí e daí. E que estão em conjunto connosco. Mas que ainda vamos demorar algum tempo a chegar lá. Estamos a nos luz deles. Mas pronto. Mas pronto. Não queria entrar numa coisa de... Não é nada metafísico. Na verdade. É mesmo concreto. Então. A memória é o dia de hoje. É o que eu digo num infomaníaco. A memória resulta desses processos cognitivos que nós temos todos. não é? E que vamos acumulando no... O que acontece no exterior e no nosso corpo. E que nós vamos guardando-se. E que operam sempre no dia de hoje. Tu só consegues funcionar com a memória. Não é? Que te vai dando essas respostas a coisas. Mas que... Mas que são a tua experiência. Na verdade. São essas respostas a partir da memória. Não é? Eu bebo água. Não é porque eu tenho cedo agora. É porque eu sei que daqui a 20 minutos vou ter cedo. Mas não fui eu que decidi. Foi o meu corpo. Que tenho nessa memória. Que sabe. Ao longo deste processo de humanização. Foi aprendendo que o nosso corpo. Despendia. Da água. E portanto 20 minutos antes. Está-nos a alertar que nós precisamos. E depois. A água entra na corrente sanguínea. E vai para aí fora. E é isso. A memória está sempre. Nós só sabemos operar com a memória. Tudo aquilo que nós estamos a receber. É tipo. É a partir dessa memória. Ela. É essa a experiência. Sem ela. Não existe. O que eu não me interessa muito. À partida. É. A musealização. Forçada de tudo. Enquanto mais memória. Do que a prática contemporânea. Porque a prática contemporânea. Já é ela própria memória. Isto é. Quando vocês criam. Quando nós criamos. Estamos a criar a partir de coisas que lemos. É a memória que nos está operada. Não é a memória do museu. Nem que seja só. De obras criadas nos anos 70. Não é. Ou nos anos 60. Ou em 2011. As artes plásticas têm. A memória das artes plásticas. Vai até. Vai até ontem. Não é. Os museus exibem. Logo nas suas coleções. A grande arte do século XXI. Já está aí toda. Portanto é uma memória contemporânea. Mas no resto. Parece que não há. Que a memória não existe. Não é. Não é. Pelo menos não é feita dessa. 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 Eu não sei com esses museus. E com essa lógica de arquivo. Mas ela existe. E existe em cada um de nós. Que está a criar. Não é. E que nós sabemos. E quando olhamos e sabemos. E reconhecemos. Ah isto vem daquele espetáculo. Etc. Etc. Há uma imaterialidade dessa memória, que é a imaterialidade somática, que é menos vendável do que a materialidade de uma tela ou de uma escultura. Mas essa materialidade somática nós reconhecemos, sabemos... Ah, isto fosse buscar... Estou a ouvir uma coisa e sei. Isto fosse buscar ao Steve Reich, que foi buscar à Índia, que foi buscar... Então, nós conseguimos... Isto é o nosso património, não é? O que não me interessa muito é uma ideia que há nas artes primitivas cada vez mais contemporâneas, que é fechar o património em caixas e torná-lo obsoleto. Este é o Criador X, este é o Criador X e há que fazer a revista só relembrar, etc. Porque há um capitalismo afetivo em relação a essas coisas. É óbvio que há uma visibilização que tem que haver desta história, não é? Que é para o livro da Judito Teixeira... A Judito Teixeira enquanto poeta ou a Ruth Asgen enquanto bailarina, não me interessa, passarem a ser pessoas conhecidas, importantes e que todos tenhamos acesso. Normalmente não se tem numa escola artística. Porque vão-te ensinar sempre outra coisa qualquer, não é? O Ébipo e mais umas coisas. E o Gil Vicente. E é importante dar espaço a estas... Tornar isto visível. Mas ainda assim, também criadores ou estruturas que só... Que tentam solidificar e tornar a versão da história uma versão única, também é péssimo. Porque nós não temos uma história, temos várias histórias. E às vezes a história é numa década uma coisa e noutra pode ser outra. Há muitas histórias e às vezes nós temos que vulgar nas histórias que nos servem ou que nos inspiram, etc. E a versão da história como sendo uma coisa linear é exatamente aquele tempo linear que eu não quero do princípio e meio e fim. Não. A história não começa com... Era realista, depois passou a ser cubista, depois passou a ser orfista, depois passou a ser não sei o quê, depois passou a ser conceptual. Há uma linearização da história que ainda por cima é muito afeta à Europa e aos Estados Unidos. E, portanto, que põe de lá todas as epistemologias e formas de... e ontologias artísticas que não têm nada a ver. Cria alguma hierarquia que também não nos serve, não é? Portanto, a memória é o dia de hoje. A memória não é o que o museu nos diz. Há memórias que têm que ser retratadas, memórias sociais, etc., que devem ser retratadas e visíveis todos os dias. Por isso, o Museu do Aljubo e todos esses museus são muito importantes para mostrar aquilo que a sociedade não teve acesso, não é? Aquilo que foi feito à sociedade a partir de hierarquias políticas. Mas, em termos artísticos, ainda que eu acho que tenham aqui existido espólios a ser tratados, a memória é também o dia de hoje e ela tem que ser feita de muitas frentes. Frente educativa, frente social, política, museológica, quer dizer, patrimonial. Mas é porque nós só trabalhamos com ela. Achar que a memória é só uma coisa de história é muito vago para mim, porque a memória é mesmo hoje, não é? Acho que não gostava de ser lembrado, na verdade. Acho que não é para isso que eu escrevo posto no Facebook. É mesmo para ser odiado e ter uma reação assim no presente, não é para ser lembrado. Não, não, não. Eu sei que aos 65 gostaria de me reformar e sei que a praga, ao contrário de muitas outras estruturas de teatro, quer deliberadamente acabar. Portanto, não vai perpetuar-se, há de eterno, etc. É mesmo uma coisa laboral. Vamos acabar, quando tivermos idade para reformar, dar espaço aos outros. Ou até antes, se não tivermos ideias. E depois quero estar nas tais férias incessantes. Não é? Mas não, em relação a acabar, não acho que, não sei, gostava que a minha sobrinha tivesse a mesma capacidade e a mesma liberdade que o seu pai e eu tivemos, não é? Que a minha sobrinha tivesse que cuidar dos seus avós e que não destruísse os livros de teatro todos. Ou antes vendesse alguns, ou pudesse doar umas, eu não sei o quê. Mas que não tivesse aquela coisa que às vezes os filhos dos artistas ou os sobrinhos têm, que é tentar capitalizar aquilo. Não tem preço nenhum. Porque acho mesmo que a minha função é uma função de resposta no imediato, que é... Se eu tenho o privilégio de poder ocupar o meu tempo laboral com o meu ócio, eu também tenho o dever de reclamar por aqueles que não podem reclamar. E foi sempre isso que eu fiz na vida, foi dizer, ok, tudo bem, eu tenho este privilégio, não é? Posso fazer isto, não sei o quê, mas então... Porque eu tenho muitos amigos que desistiram da escola de teatro, outras pessoas que desistiram de teatro porque não conseguiam viver daquilo. E eu posso reclamar, posso, pude sempre reclamar, posso me mandar para o caralho, de alguma pessoa X ou... Ainda hoje, tipo, alguém me mandou uma coisa do Jorge Silva Melo a dizer, estou farto deste teatro autobiográfico. Eu estou farto do Jorge Silva Melo, que acha que pode falar por todos e não pode. O que é que ele vai para o caralho? E vou escrever um posto a dizer, o Jorge Silva Melo é para o caralho, como eu ia fazer sempre. E não é sobre ele, é tipo, não é ele especificamente. São todas as pessoas que não permitem a liberdade e pluralidade de valores, de artísticos, sociais, etc, etc, etc. Epistemológicos, ontológicos... Pronto, se ele quer descrever coisas dessas em que... Lisboa antigamente era muito boa e não sei o quê, se estas pessoas todas querem fazer isso, eles podem fazer e eu não quero decretar um estado nem aplicações onde eles não o possam fazer. Mas eu tenho o dever de lhes dizer que há muitas pessoas que ao longo dos tempos foram oprimidas por discursos desses e que isto tem de parar em 2021, tem de parar em 2022 e tem de parar em 2023 nessa cronologia linear para que um dia consigamos chegar a esse tal tempo múltiplo, onde está o Beckett, onde está o Judito Teixeira, onde estão essas pessoas todas. E claramente não estavam neste sítio, estavam noutro sítio. Pronto, é isso. É de nunca ser lembrado que querem mandar vir. E é preciso mandar vir contra o establishment e todos os establishments debaixo do establishment. Há sempre alguém que tem uma... Ah, mas eu tenho a minha loja, vende uma coisinha muito boa. Depois, mas há outra maior. Ah, mas a minha ainda vende mais uma coisinha específica. Pronto, é isto. Mas não era nada de específico contra Jorge Silva Melo. Apesar de ser... Contra ele e contra todos. É meio diferente. Uma pergunta ao mundo? Podes... Apesar de me perguntar ao mundo. O que é que eu gostaria de perguntar ao mundo? Ah... Uma pergunta que eu gostaria de perguntar ao mundo. Uma pergunta que eu gostaria de perguntar ao mundo. Como é que... Como é que... Como é que... Como é que o mundo se sente sabendo que vai acabar? Que o mistério pára até chegar agora? E agora a pergunta que você tem... Ismael E aí E aí